OUÇA NA TERRA Que a terra-mãe germinando contém A Ti, Senhor, nós clamamos Vem, Senhor Jesus, vem Ouve-se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhor, abre os céus Que as nuvens chovam, Salvador Mesmo se as guerras destroem a terra Pondo em perigo a paz e o bem Que a nossa voz não se canse Vem, Senhor Jesus, vem Ouve-se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhor, abre os céus Que as nuvens chovam, Salvador Vem reunir hoje as Tuas igrejas A Tua prece rezamos também Vem, o nosso amor sempre espere Vem, Senhor Jesus Vem, ouve-se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhor, abre os céus Que as nuvens chovam, Salvador Amém 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 Obrigado.